O Santa Cruz está pronto para a decisão. O técnico Marcelo Martellotti já confirmou o volante André no time do lugar de Bileu que foi expulso. Restante da equipe ele não adiantou. É o seguinte, torcedor, é decisão de Copa do Mundo para o Santa Cruz. É o ano que o Santa vai ter que subir. Ninguém aguenta mais o Santa na terceira divisão. E olha, o tricolor do Arruda vai com o intuito só de vencer. Mas o resultado de empate pode ser bom, torcedor. Mas claro que se vencer já coloca realmente a decisão para o estádio do Arruda diante do Brusque. Aliás, o Brusque só joga na segunda-feira contra a equipe do Ituano. Vai ser decisão. Olha, vai ser jogo de parar o coração. Mas eu acho que o Santa Cruz ganha o jogo, torcedor. Olha, não tem muito mistério não. O técnico Marcelo Martellotti tem que fazer esse time jogar bola. O time tem que entrar como se fosse uma decisão de Copa do Mundo. É o jogo do ano do Santa Cruz. Não é só do ano de 2020 que acabou não. É desse ano de 2021. Porque na verdade o Santa Cruz precisa sair dessa famigerada Série C. A torcida não aguenta mais. E olha, a gente vê que o Santa está bem pertinho, torcedor. Só faltam dois jogos. É colocar realmente o coração na ponta da chuteira. É um ditado popular, mas é verdade. É um prato de comida na frente dos jogadores. Quer dizer, a preleção do Marcelo Martellotti vai ter que ser altamente inteligente. Motivadora para os jogadores realmente entrarem acesos. O Santa tem que ter algo mais. Tem que ter um choque de gestão nesse jogo contra a equipe do Vila Nova. Que o Santa já conhece, porque enfrentou duas vezes na primeira fase e já enfrentou uma no estádio do Arruda. Nessa segunda fase, a fase de acesso. O time do Santa, claro, vai ter que colocar, meu amigo, o coração na boca. Tem que jogar tudo. Tem que, olha, ter motivação. Tem que ter intensidade. Tem que ter entrega. Todos esses termos que você imagina no futebol, a gente tem que colocar nesse time do Santa. Para o jogo deste sábado, diante da equipe do Vila Nova. O jogo é às 5 da tarde. O Bileu está fora. Muita gente quer um reforço. O André está motivado. É um garoto. Precisa jogar bola. Mas, olha, tem uma interrogação no ar. Alguns jogadores que poderiam estar rendendo, não estão rendendo. E aí, muita gente fala, salário atrasado, alguma coisa. Olha, eu não sei o que é, mas, na verdade, isso tem que ser colocado de lado. E tem que ser colocado para os jogadores. Que é o seguinte, ó. Esse é o jogo da vida do Santa Cruz. Esse é o jogo que vocês vão ter que ter algo mais para poder conseguir um resultado positivo. Uma vitória essencial. Porque uma vitória coloca o Santa Cruz lá na frente, com 8 pontos. E, na verdade, faz o seguinte. Segura a equipe do Vila Nova. E o Vila Nova já praticamente vai ficar fora, dependendo do resultado da segunda-feira. Então, olha, esse é o jogo do Santa Cruz, torcedor. E a verdade é o seguinte. Durante a semana, a gente sentiu um ambiente diferente no Santa. Parece que o Marcelo conversou com os jogadores. Parece que a direção conversou com os jogadores. Alertou. Esse é o jogo realmente decisivo para a equipe tricolor. Olha, se o Santa Cruz consegue um resultado positivo, uma vitória, com certeza, meu amigo, a semana vai ser muito positiva para o time. A semana vai ser uma semana de alta astral para a equipe, para a decisão contra a equipe do Brusque. Então, torcedor, esse é o momento. Essa é a hora. Chegou a decisão para o Santa Cruz. Não tem mais para onde correr. Agora é tudo ou nada contra a equipe do Vila Nova nesse sábado. E, como eu falei, acho que o Santa Cruz vai vencer o jogo, torcedor. O Santa Cruz tem que colocar na cabeça que tem uma equipe realmente boa para disputar uma Série C. Eu sempre falei aqui no canal que é uma equipe de Série B disputando uma Série C. Mas depois que o Santa Cruz classificou com muita antecedência, começou a preocupar porque os jogadores relaxaram, o time começou a não jogar o que estava jogando, e aí as coisas não aconteceram. E a verdade, agora não tem mais desculpa. Agora é a hora de saber quem mais tem garrafa vazia para vender. Então, é o momento, meu amigo. Não tem para onde correr. E a escalação no time do Santa passa pelo ataque. E o Marcelo Martellotti não adiantou as posições, mas eu vou adiantar, sim, senhor. Excélsio Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excélsio Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excélsio Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com Excélsio Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excélsio Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Marcelo Martellotti não quis adiantar a escalação do time. Ele só confirmou que o André joga no lugar do Belil. O André é o titular imediato, é o jogador que vem atuando, e é um jogador que tem personalidade e vai para o jogo. Não tem que mexer muito no time. A estrutura é essa aí. É o time do Santa com o Michael Cleitro. Chama o Michael Cleitro. Dá uma chacoalhada nele. Michael Cleitro ligado o tempo todo. O tempo todo ligado. Na lateral direita, o Totti. Dá umas tapinhas no Totti para ele acender e voltar a ser aquele jogador que era antes. Dani Moraes e William Alves. Atenção especial na zaga. Bola aérea. Enfim, tem que estar todo mundo ligado. E na lateral esquerda, o Leonan, que eu acho que ele vai colocar o Leonan. E aí o meio campo, meu amigo, é um volante só. Não tem que dar dois volantes. Não tem que jogar atrás. Não tem que jogar seguro resultado. É para dentro da equipe do Vila Nova. Então um volante só, que é o André, o Paulinho, o Didira e o Chiquinho. Não tem outra história. E na frente, torcedor, a grande incógnita é o Pipico. Porque o Vitor Rangel está querendo o jogo. Está assumindo a responsabilidade. Está chamando o jogo para ele. Mas o Pipico está se escondendo. O Pipico não é o mesmo Pipico, meu amigo. Que a gente via que queria o gol o tempo todo, que brigava por toda a bola, que dava carrinho. Não é esse jogador. Então chama lá, Marcelo. Martelotti, pega o Pipico, o Pipico, quer fazer gol, quer jogar, é você. Se realmente eu sentir que você não está no time, eu vou ter que tirar e colocar outro jogador. Aí tem o Jaderson, tem o Lourenço, tem o Maico Félix, enfim. Tem jogadores para decidir. O Santa tem que se conscientizar. Esse é o jogo do ano do Santa. Voluntariedade é, meu amigo, um time de guerreiros. Um time que tenha transição rápida, que seja um time reativo. Quando pega essa bola, vá para dentro. Faça a bola chegar no ataque com velocidade. Sempre na diagonal ou então indo além de fundo para cruzar. Arriscar de fora da área. O Paulinho tem que voltar a arriscar de fora da área. O time precisa ser um time que tenha ação. Um time que tenha uma amplitude, que chegue junto com muitos jogadores para decidir a partida. Esse é o momento, torcedor. E aí não tem mais para onde fugir. O Santa precisa ganhar o jogo. O Santa precisa conseguir um resultado positivo. Como eu falei, a vitória é o céu. Mas o empate não deixa de ser um bom resultado, porque o Santa vai decidir em casa. Dependendo, claro, do jogo da segunda-feira entre o Brusque e o Ituano. Mas o Santa decide em casa, torcedor. Vai ter o potencial de jogar bola. E olha, eu se fosse diretor do Santa Cruz, eu se fosse presidente de Ninho, eu me reunia com os jogadores, fazia algo mais. Sei que está difícil o dinheiro, sei que a situação está complicada. Mas promete alguma coisa, acerta com os jogadores, faz um acordo para o Santa Cruz subir. Porque o Santa na terceira divisão prejuíza muito. O Santa na Série B já melhora um pouco. Então é esse o momento. Tem que chegar junto. Não pode deixar para amanhã, não pode deixar para depois. É agora, torcedor. É esse jogo. Acabou, o Santa tem que jogar e tem que ganhar. E aí, meu amigo, eu quero que o Santa Cruz volte a ser o Santa Cruz da primeira fase. Porque esse Santa Cruz da primeira fase assustava. Os times já entravam meio preocupados, porque o Santa estava disparado na frente. Eu sempre falava aqui, cego o líder, cego o líder, porque o Santa estava disparado. Então, esse torcedor é o momento realmente do Santa Cruz. E vejo que não tem mais para onde correr. Então, é acreditar, é para dentro da equipe do Vila Nova. É claro, respeitando que o Vila Nova é um time de camisa. Mas ir para dentro e buscar a vitória, eu não tenho a menor dúvida que o Santa Cruz vai conseguir essa vitória. A gente vive a expectativa, torcedor, dessa Série C em relação aos classificados. E olha, eu tenho falado aqui que o Santa Cruz vai buscar essa classificação. E a Série B do ano que vem vai ser o melhor campeonato nos últimos anos. Vai ter grandes times. Do outro lado está aí a equipe do Paysandu, a equipe do Remo, buscando acesso na frente ali. Quer dizer, o Santa Cruz, eu acho que dá para o Santa e dá para o Brusque, oito anos. Acho que é esse o ponto. E a gente vai ter Botafogo, Curitiba, Goiás. Não sei se o Vasco desce também, vai depender aí dos resultados, né? A chegada do Luxemburgo, mas a gente vai ter uma Série B realmente espetacular. Então, é o momento do Santa. É a hora da equipe tricolor buscar esse resultado. E olha, Marcelo Martellotti, você é um cara. Então tem que acertar nas alterações. Pense bem na hora de mudar. Porque o Santa Cruz vai precisar de um cara no banco aceso. Um cara no banco com entrega. A gente sempre fala para o jogador a entrega. Mas o treinador vai ser muito importante. A intensidade dele ali no banco para poder ajudar o time. Fazer o time jogar. Fazer o time ganhar. E conseguir levar para a última rodada aqui no estágio do Arruda contra o Brusque. A sua classificação. Não esquece, galera. O like aqui, o joinha, tá? O seu comentário aqui embaixo. Deixa a sua opinião. Aliás, eu agradeço sempre a você que participa aqui do canal. Valeu. Isso é muito bom. Muito legal mesmo. E compartilhe o vídeo aí. Fala também do canal para todo mundo. O canal lá no YouTube do Roberto Nascimento. Tá bom? Beleza, galera? Fica na paz. Fica com Deus.